olá amigos tudo bem com vocês para quem não conhece aqui é Fernando Carlos do Criatório FCS hoje eu vou estar trazendo aqui a nossa postura da nossa esquadorninha novinha que começaram agora vou estar mostrando ali os ovos porque elas estão no padrão não tá adequado ainda entendeu para estar chocando então vou estar falando aqui o tamanho vamos estar mostrando o tamanho eu vou estar falando alguma coisa sobre esses ovos que as esquadornas inicia a postura então preste muita atenção nesses detalhes que é bastante importante o seu criação para sua criação é prosperar e você não tá tendo aí um trabalho e vão com esses ovos aí da sua codorna iniciando postura então preste bem atenção em todos os detalhes vou estar virando tá virando a câmera aqui para frente e vou estar falando essa aqui é as quadras que eu deixei do meu plateia que eu vendei todos então eu tirei três fêmea e um mais só para mim tá aumentando minha matriz então eu tô deixando aqui e vou estar te mostrando como é que elas estão pondo o tamanho e falando um pouquinho desse desse início da postura então galera aqui tá minhas três codorninha esse aqui é o machão como eu mostrei no outro vídeo e essas três aqui são as fêmeas ela escondida meia tímida que eu não sou muito de gravar aqui com elas nem mexer com elas porque ela já tava com essa postura ontem então galera olha o tamanho desse ovinho ali galera ó tá pegando aqui para fora tenho com certeza que ela tá meio mola quebrado ainda mas vou tá pegando aqui para fora para dar mostrando e quebrou o técnico trincar trincou e agora ontem eu mostrei aquele ovinho pequeno agora aqui eu tô mostrando já tá maiorzinho tá vendo ó provavelmente a cordão aqui para quebrou daquela cor lá marromzinha foi aqui pois daqui hoje amanhã ela já tá pondo desse jeito aqui ó aqui foi a cordão que iniciou a postura melhor e aqui foi melhorzinho que começou a postura agora você vai perguntar qual foi das três é pior que eu não vou saber porque eu não eu não gosto nem de vir aqui direto para não tá assustando muito elas aí então um pouco acostumado comigo né não vou tá acostumando elas ainda como botar para a gaiola aqui é um viver que eu deixo mais com os pintinhos ao não tinha como deixar no chão junto com os pintinhos eu botei para cá eu tenho alguns aí já chegando ó e na fase de 30 30 dias que foi alguns que eu separei para ser minha matriz nova também para estar aumentando no platão da mesma matriz então eu vendi alguns deixei esses daqui separado só para mim que ele tá me aleijadinho desde o início mas às vezes já estão tudo top aí daqui a 15 dias ou 12 dias começa a postura igual essas aqui essa daqui começando a postura com 41 dias esse foi o que aqui ela táacco daquele criatório sim viu é em 42 é em 41 dias aí começa a postura e se dá duro do maior aqui começou com 40 Camoratos table eu e 40 dias Então galera Sempre vai estar Agora vamos para as dicas Se você ver um ovo assim Tá iniciando a postura Deixe passar uma semana Ele expondo Esse ovo aqui galera não serve Para estar chocando Então pega esse ovo galera Consuma Ou então Não dá para botar Se você quiser vender para ovo de consumo Isso aqui já dá Esses dois não dá porque já está meio fraco Coloca isso daqui Eu vou estar mostrando aqui Esses dois estão meio fracos Como aperta Mole Está vendo? Achei ele está rachando Então Você sabe muito bem que isso aqui não vai Aguentar a temperatura Esse pequenininho aqui Provavelmente É o menor de todos Provavelmente foi da cordona que pôs ontem Daquela cola marronzada Toda escura Então Essa semana aqui Os ovos que saem daqui galera Eu vou estar consumindo Eu, minha esposa Minha filha Meu pai Minha mãe Eu vou estar consumindo Depois que passar essa semana galera Aí sim Eu boto Eu boto para estar chocando Então galera Sempre 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 resultado bom Vem uma ração de qualidade Se você tiver uma ração de qualidade O seu resultado vai ser esse Resitado garantido Porque tem muita gente que diz que as cordonas Não vão estar com 70 dias 80 dias Não tem a postura Porque não tem o manejo correto É por isso que eu peço Veja meus vídeos direitinho galera Até o final Porque assim tem muitas dicas Que você pula E não vê Algum detalhe Para Para habiter esse resultado E é uma coisa muito simples galera É só você deixar uma água boa Tratada É uma comida Sempre A vontade para elas A quantidade certinha Não está já gerando demais Para não ter uma cordona muito obesma Então Se você sabe Que a quantidade de uma cordona Juvenil É entre 25 25 a 30 gramas Ela adulta Fica entre 30 e 35 gramas Para que você já querer encher o coxo Para derramar Acaba desperdiçando aquela ração E tendo uma cordona não produtiva Por causa que você está dando bastante ração Porque ela não pode consumir Se você botar aqui galera É Vamos dizer Tem 4 cordonas aqui 4 cordonas A 30 Dá 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 120 gramas Não é isso? 120 gramas Se você chegar e botar 500 gramas Aqui nesse coxo Galera É lógico que ela vai comer Porque quando que tiver a luz aqui acesa Ela come Isso eu lhe garanto Que ela come Porque quando que tiver Comendo o coxo dela Ela está comendo Se você não tiver esse controle Aí só cordona Fica uma cordona muito obesma E vai atrapalhar Nessa hora da postura Então É isso aí amigos Isso que eu queria falar para vocês Isso que eu queria falar para vocês aí Que nossa cordona Com Tem cordona de 40 41 E outro 41 dias hoje É o 40 41 42 dias hoje Então Já na fase de postura Então É isso que eu digo Sempre O manejo correto O resultado É garantido Se tiver o manejo correto O resultado vem Se você não tiver o manejo adequado Só perca de tempo Então Sempre meus vídeos aí que eu faço Sobre Falando sobre a ração Sobre algo bem Higienizado Higienizar a gaiola Sempre leva o pé da letra Porque Esses resultados É o que está dando Super certo Então é isso aí galera Deixe lá dizer muito obrigado a todos Que Deus abençoe a todos Se inscrevam no canal aí Quem é novo Sejam muito bem-vindos aqui no canal Criatório CS Para quem não conhece Meu nome é Fernando Carlos Sejam muito bem-vindos A nossa Nossa humilde Residência A nossa humilde criatória Então Muito obrigado a todos Fica todo mundo com Deus Nossos amigos e amigas Da Youtube Obrigado